A respeito do tema da promoção comercial, como o senhor ministrado indicou, a relatoria coube ao senhor Antônio Sérgio Martins Mello, vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, que não pôde comparecer a essa sessão de encerramento. Todos os participantes se beneficiaram das contribuições de dois ex-secretários-gerais do Itamaraty, os embaixadores Paulo Tarso Flecha de Lima e o embaixador Rui Nogueira. A necessidade de coordenação e do aproveitamento de sinergias com outras entidades públicas e privadas, voltadas ao tema da promoção comercial e atração de investimentos, foi questão amplamente mencionada e discutida durante o painel. A realização de eventos em parceria com outros ministérios e instituições, a realização de estudos de inteligência comercial em coordenação com a Apex e entidades setoriais, bem como o lançamento próximo de ferramenta eletrônica conjunta de promoção comercial e investimentos em cogestão com o MEDIC e o MAPA, são exemplos de que o Itamaraty reconhece essa necessidade e empreende esforços para atendê-la. Os diálogos de política externa também foram importantes para o conhecimento dos desafios enfrentados pelo empresariado brasileiro para aumentar e agregar valor às suas exportações. A dificuldade na obtenção de financiamentos e garantias, o excesso de burocracia e a existência de diversas barreiras tarifárias e não tarifárias foram apontados como fatores que prejudicam o aumento das exportações brasileiras. Na vertente acadêmica, apresentou-se, nesse sentido, pesquisa que aponta o ranking das multinacionais brasileiras com avaliação sobre os impactos da política externa no processo de internacionalização dessas empresas. Vale notar que, segundo a pesquisa, a maioria delas, para a maioria delas, as ações do Itamaraty que mais favoreceram o processo de internacionalização foram a negociação de acordos comerciais para a diminuição de barreiras alfandegárias, a busca por cooperação bilateral e integração sul-americana, além da consolidação da imagem positiva do Brasil no contexto internacional. As oportunidades atuais para o aumento das exportações brasileiras, para a atração de investimentos diretos estrangeiros e as novas possibilidades abertas com a exportação de serviços, também foram citadas como fatores importantes para o debate. Reconheceu-se, ademais, a premência de ampliação da cultura exportadora, junto às micro e pequenas empresas brasileiras. Foi destacada a necessidade de aumentar o número de empresas nacionais exportadoras, rompendo o ciclo historicamente restrito a empresas de maior porte. O estabelecimento de políticas de incentivo à exportação deveria, segundo os participantes, voltar a incluir a definição de metas e a organização de campanhas voltadas para a retomada do ímpeto exportador, ressaltando a importância da atividade para o desenvolvimento do país, por meio da criação de novos empregos e pelo equilíbrio das contas públicas. Por outro lado, foi notada a evolução da imagem do Brasil junto aos mercados estrangeiros nos últimos anos, tendo incorporado os conceitos de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Reconheceu-se a importância da indústria de defesa brasileira, por conter tecnologia sensível e impulsionar o desenvolvimento de toda a cadeia industrial brasileira. E ressaltaram-se os recentes avanços na legislação e a definição de isenções tributárias. No entanto, os desafios ainda são grandes, em especial devido ao baixo investimento em pesquisa e tecnologia na área. Ademais, destacou-se a importância das exportações para que a indústria de defesa obtenha ganhos de escala, e o papel do Itamaraty é essencial nesse processo, dada a natureza também política e não apenas comercial das negociações nesse setor. Especificamente quanto ao agronegócio, enfatizou-se o fato de ser o Brasil o maior exportador líquido de produtos agrícolas e de ser o agronegócio o maior impulsor da balança comercial, o que reforça a necessidade de uma política de comércio exterior consciente, da necessidade de explorar novos mercados e de defender posições sólidas nas praças tradicionais. Ademais, a diversificação da pauta agrícola e a agregação de valor aos bens primários brasileiros são essenciais para o desenvolvimento do setor. Nesse contexto, dois temas deveriam ser prioritários, a cooperação, que é início de uma relação comercial, e o trabalho de conscientização do investidor para que este possa ver o Brasil como um destino atraente. Nas áreas de investimentos e internacionalização de empresas, foram identificados obstáculos para o desenvolvimento da área. O tamanho do mercado interno brasileiro, por exemplo, inibiria a disposição da internacionalização de empresas. Para estimulá-las a buscar o mercado externo, o recado às empresas e aos investidores teria de ser mais claro para que o Brasil sirva, de fato, como plataforma de exportação e para que esse possa extrair aprendizado para as políticas públicas e a política industrial nacional. Senhor Ministro, as restrições orçamentárias enfrentadas pelo Itamaraty e por outras entidades também foram apontadas como óbvices a serem superados com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades de promoção comercial do Brasil, sempre prezando pela busca de sinergias entre iniciativas planejadas. Finalmente, foi ressaltado que o Itamaraty segue a visão de manter-se como uma instituição de notoriedade nacional nas ações de promoção comercial, contando com a capilaridade de sua rede e setores de promoção comercial no superior e prestando serviços públicos com excelência e efetividade ao impulsionar intercâmbios mutuamente benéficos e solidários junto a países com os quais mantém relações comerciais. Senhor Ministro, estes são os relatos que me couberam. Muito obrigado. Aplausos Aplausos